A série também gerou uma série de videogames baseados nas aventuras de Hércules durante as convenções de fãs, os atores muitas vezes, faziam aparições e interagiam com os fãs, criando uma comunidade dedicada em torno da série Hércules. A lendária jornada foi pioneira em muitos aspectos da produção televisiva, incluindo o uso de efeitos visuais e técnicas de maquiagem avançadas, para criar criaturas e cenários fantásticos à série. Também abordou temas de diversidade e inclusão, apresentando personagens de diferentes origens e culturas Hércules. A lendária jornada continua sendo lembrada como uma das séries de televisão mais emblemáticas da década de 1990, e tem um lugar especial na memória dos fãs de fantasia e aventura à série, deixou um legado duradouro na cultura pop, e continua a ser apreciada por novas gerações de espectadores, que descobrem suas aventuras através de plataformas de streaming e home video.